Muito bem, nós estamos aqui na Secretaria de Agricultura e Pesca do município de Caxias para a entrega da segunda etapa do projeto de francos caipira, o edital que foi aberto há pouco tempo, a primeira etapa já aconteceu e agora vai ser entregue a segunda etapa. A gente já vê aqui alguns espetinhos que vão ser entregues, que a gente vai mostrar aqui. Vão ser aproximadamente 2 mil unidades agora nessa segunda etapa, que vão ser entregues para os agricultores familiares desenvolverem a criação nas suas comunidades. O objetivo é aumentar também a produção de ovos caipira também, no município de Caxias, uma vez que Caxias quase que não consome ovos produzidos aqui na nossa região, mas também de outras cidades. É um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca do município de Caxias. Nesta segunda etapa do projeto de francos caipira são galinhas da linhagem banquiva, geralmente, que estão sendo distribuídas porque elas têm ovos de melhor qualidade. os agricultores familiares de crescendo, geralmente, que estão em siap. Dá pra estar vivendo. Amém. Amém. Obrigado.